Hoje nós estamos nas ruas, contra todos os ataques que vêm acontecendo na nossa educação, contra a vida das mulheres, por entender que a juventude brasileira tem um papel fundamental no processo de mobilização e de resistência. Nós estamos voltando agora de um congresso super vitorioso, onde mobilizou mais de 10 mil estudantes em todo o país, para circular a luta do movimento secundarista. E aqui em Natal não foi diferente, o Rio Grande do Norte sempre esteja organizando a sua juventude. Hoje nós estamos aqui participando da greve geral, para que a greve geral também seja parte da construção do movimento secundarista, onde sonhe um projeto de sociedade, um projeto de escola melhor, onde atinja a educação que a juventude brasileira quer hoje, para que a gente consiga viver num mundo melhor, derrubar todas as reformas que estão aí e pela retomada da democracia no nosso país.